Roda na sassó estuda Roda na sassó estuda Roda na sassão estuda Roda na sassó strua na tua sassó Nossa gruta na fã Roda na sassó Р44-3 E por agora Armando de ti com voz Forró mapas bem na minha cabeça Te.''sí fåin-me octubre'' Seguenta dessa ponder, aqui já está Baby hicodite, edota por janeiro Sim, ''vamo sai'' Ruda na teca Já tá cunha, a calafa, já sei lá disso, mas já bora, bater, já tá cedido, isso vai bater, já tá bater, já burai, vai já burai Oh, simbora, minha noite não foi parar, DJ na maia, 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 DJ Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.